Música Olá, sou o Provencialista, eu sou o Júlio Lobo e bem-vindo a um episódio muito interessante aqui do Momento Crítico Onde nós vamos falar sobre o mundo das munições de calibres, uma série de variações muito diferentes aqui Para isso, eu estou aqui com o Delegado João, que vai nos ajudar nesse processo, né João? Sim E eu gostaria que você me dissesse de maneira geral o que você faz, qual é a sua qualificação para a gente poder conversar disso aqui Porque hoje em dia as pessoas sempre querem saber qual é o critério que a gente tem hoje em dia para escolher os especialistas aí que vão falar dos assuntos, né? O que não falta é especialista, principalmente em armas, munições e balísticas, falando as mais variadas bobagens pela imprensa Mas, meu nome é João, eu sou delegado de polícia aqui em Santa Catarina há oito anos Trabalho na delegacia de Indaiá hoje em dia, dou aula na academia de polícia na parte de balística Na parte de sobrevivência, que é as técnicas operacionais E também na parte de tiro prático E sou o coordenador atual da cadeira de balística da Cadepol Estudo esse assunto aí faz uns 15 anos Sou um apaixonado pela balística, gosto muito Estou escrevendo um livro sobre balística com o professor Alan, que vai ser lançado aí em breve E estamos aí para difundir conhecimento técnico Legal, maravilha João, uma coisa interessante que as pessoas muitas vezes não tem consciência É que quando a gente fala de munições, cara, a variação é absurda Existem muitos e muitos calibres com variações entre diferentes famílias e tudo mais Não é à toa que o João trouxe aqui para nos mostrar Olha isso aqui, isso aqui são os cartuchos do mundo Correto? Olha só a grossura Nesse livro aqui, olha só, você pode encontrar Olha isso aqui, que loucura Você tem uma variação gigantesca de utilizações e etc Vale lembrar que para você não ficar completamente perdido por aqui É legal ouvir o podcast que nós já gravamos junto com o João Vou deixar o link na descrição Onde a gente dá uma geral sobre o assunto de armas de fogo de uma maneira geral, beleza? Mas sem muitas delongas, vamos começar a falar das munições que a gente tem aqui hoje Maravilha! Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre a família de calibres mais debatida hoje em dia, eu diria Que é uma que o pessoal ouve falar bastante Mas antes de falar dos calibres propriamente ditos, me diga uma coisa O que é essa tal de família de calibre? Existe uma diferença? O que é uma família de calibre? O que as pessoas pensam, Júlio, é que uma família é composta só por um membro Então, por exemplo, se eu perguntar para qualquer pessoa hoje que serviu o exército Qual que é o calibre do FAO, por exemplo Ela vai me responder na hora 7.62 Tá E na verdade ele não me disse nada, porque 7.62 não é um calibre É uma família de calibres Certo, dentro do 7.62 a gente tem muitas variações Muitas variações, eu tenho algumas aqui para mostrar para o pessoal Por exemplo, começando aqui pelo menorzinho, é o 7.62x33 Depois o 7.62x39 Aí sim, o calibre do FAO, que é o 7.62x51 O 7.62x63 E o 7.62x67 Lembrando que o primeiro número, no caso o 7.62x62 É o diâmetro aproximado do cano da arma que vai disparar essa munição E o outro número, no caso, por exemplo, 51 É a altura do estojo Então, tecnicamente, se eu olhar Eu vou fazer umas perguntas bem bobas aqui para você Então, vamos lá Esse aqui é o que é disparado pelo FAO brasileiro Correto? Correto Vamos pegar aqui, esse daqui Esse aqui é o 62? 67 67 A diferença do 51 para o 67 está nesta altura do cartucho Correto? Exatamente Na verdade é a altura do estojo, né? Do estojo Ok, maravilha A gente tem que lembrar aqui dessas questões Por isso que a terminologia é muito importante No podcast eu fui corrigido o tempo inteiro Então, já vou deixar claro que isso vai acontecer aqui de novo Então, nós temos a altura do estojo Que vai determinar os milímetros ali E o diâmetro do cano Não é o diâmetro do projétil Tem uma relação É aproximado, né? O calibre nominal é sempre composto por um indicativo numérico Que ele é mais ou menos É um indicativo de quanto que mede o meu cano Eu tenho certeza que se eu pegar Por exemplo, uma carabina que dispara Esse aqui, que é o 762x33 E eu pegar um AK-47 Que dispara esse aqui Eu for lá, pegar um paquímetro E jogar no diâmetro do cano Vai me dar aproximadamente 7,72 milímetros Isso é legal Porque as pessoas sempre acham Que o tamanho da munição Já dá um indicativo bem claro Que são calibres diferentes e tudo mais E olha só Esses aqui, senhores Podem ser disparados pelo mesmo diâmetro de cano O que é uma coisa que Do ponto de vista leigo é bizarro Porque a gente fala assim Mas esse é tão maior Mas é verdade Mas a questão é que Não são intercambiáveis Eles são primos Porque eles são primos Eles têm o mesmo ancestral comum Eles têm um ponto em comum Que é exatamente o diâmetro de cano Mas eles não são intercambiáveis Eu não posso pegar uma CT-30, por exemplo Que dispara esse calibre E um FAO que dispara esse aqui E tentar disparar um no outro Não tem como Não vai disparar Não vai caber Enfim, as diferenças de altura de estojo Tipo de estojo, enfim Não vai dar certo Mas eles têm um ancestral comum Que é o diâmetro do cano Por isso que 762 é uma família de calibres Não é um calibre O problema é que toda a família Tem um dos membros Que ele é mais famoso Ele é mais conhecido Mais comum Então, leigamente falando As pessoas acabam tratando Toda uma família Como se fosse só Um dos membros daquela família É interessante que Se a pessoa, por exemplo Falar assim Eu vou atirar de 762 Ela pode estar falando De qualquer um desses Pode É a mesma coisa Que a gente conversou No podcast Sobre Ah, vou dirigir um carro Mas espera aí Que carro é esse? Né? Exatamente Interessante E esse tipo de informação É muito válida Mas não só Apesar da similaridade De diâmetro de cano Eu imagino que a energia É muito diferente Entre esses projetos Entre as munições Com certeza Até porque é o seguinte Quanto mais estojo Eu tenho Mais espaço Para propelente Certo Se eu queimo mais propelente Meu projeto sai mais rápido O propelente É a pólvora Ou podem ter variações Nesse processo? Na verdade Pólvora não existe mais Porque Legal Isso é uma coisa Que a pessoa sempre fala Ah, mas aqui tem mais pólvora Leigamente eu posso chamar De pólvora Mas na verdade Não é mais pólvora Porque pólvora Foi abordonada Já faz muito Muitas décadas Cegos Olha só E na verdade O termo mais próprio Hoje é propelente Que pode ser de base simples Dupla, tripla Enfim Isso é os 500 Mas hoje é mais tecnicamente Adequado Na minha opinião Falar propelente Até porque a pólvora Foi inventada pelo chinês Há que o século X ou XI E veio A pólvora negra No caso Depois que ela foi substituída Pelas pólvoras Nitrocelulósicas É mais técnico Falar propelente Agora só para complementar Vamos lá Você me pediu Por exemplo Esse aqui Ele vai te dar algo em torno de Mil, mil e duzentos joules De energia na boca do cano Esse aqui vai me dar algo em torno de Cinco mil, cinco mil e duzentos joules Na boca do cano Então são muito diferentes as energias Esse aqui seria Em termos numéricos Cinco vezes mais potente Mesmo tendo a mesma iniciativa Da família 762 Mesmo tendo o mesmo diâmetro de cano Eles tem aplicações E alcances Enfim E propriedades distintas Se me permite Só para a gente complementar Aqui até para que as pessoas Possam colocar nos comentários Os termos corretos Vamos lá Só para fazer um pequeno Adicional aqui Quando a gente fala De uma munição Nós estamos dizendo A munição é isso aqui Não disparado Correto? Estou correto Beleza Vamos lá Vou ver se eu acerto tudo aqui Vou pegar o ponto de cano Que está desmontado aqui Pronto Isso Boa Olha só Então aqui nós temos a munição Não deflagrada Munição ou cartucho Tá Ok Munição ou cartucho Isso Quando eu disparo Esta munição Este cartucho Eu tenho uma separação Então Eu tenho um projétil Isso E tenho um estojo Perfeito Maravilha Então não estou equivocado Aqui dentro Eu tenho o propelente Quando não está deflagrada E a espoleta Perfeito Então é isso Então é espoleta Munição Cartucho Projétil Não Estojo Estojo Isso Olha só Você vê como que é tão complicado Muitas vezes a gente tenta falar uma coisa Fala outra E fica uma bananada de coisas ali E é interessante se atentar a isso Futuramente é interessante a gente abordar Este assunto aqui De uma maneira mais técnica Mas hoje é só um bate papo Tá gente Então vamos lá Mais alguma coisa que eu preciso saber Sobre a família 762 Sim O problema Júlio Grande parte É da falta de conhecimento técnico E a confusão que acontece Na população em geral Enfim Até quem gosta Quem estuda Nos policiais Por exemplo É que A mesma cartucho A mesma munição Ela pode ter nomes diferentes Dependendo do país Então A Europa Tem isso também? Lógico Eu tenho sistemas Eu tenho sistema europeu Sistema americano Sistema inglês De nomenclatura dos calibres nominais Para te dar um exemplo Esse aqui eu falei que era o 762 para o 33 Só que se eu for nos Estados Unidos Comprar uma caixa de munição Não vai estar escrito 733 Vai estar escrito .30 carbine Como ele é mais conhecido .30 .30 carbine Porque é o medido Eu tenho que botar o carbine O carbine no meio Eita Depois No final Exatamente Como se fosse o nome e o sobrenome Correto Eu tenho que falar .30 carbine .30 carbine Tá Então Talvez Numa loja da Alemanha Por exemplo Se eu fosse comprar o escalipro Talvez esteja 762 para o 33 Mas o nome comercial Dele mais famoso É .30 carbine A questão é a seguinte Só para te dar um exemplo Por que eu tenho que falar o carbine Esse aqui nos Estados Unidos Ele é conhecido E chamado Propriamente De .3006 Tá Esse é o .30 carbine Esse é o .30 06 Tá É o calibre do Garen Por exemplo Que é o fuzil padrão americano Na segunda guerra mundial O que é esse 06 Depois .30 Traça o 06 Nesse caso aqui específico O 06 É o ano que esse calibre Entrou em dotação Nos Estados Unidos 1906 Tá É o calibre do BAR O Browning Automatic Rifle Também Na segunda guerra mundial Enfim Por isso que eu tenho que falar .30 carbine .30 06 Se eu falar só .30 Eu não sei Tô caindo no mesmo erro De falar .762 Exatamente É O pessoal fala Na favela do Rio Tem metralhadora .30 Qual .30 Tá Na verdade A metralhadora .30 Que tem na favela do Rio de Janeiro É .306 E é interessante a gente entender Essa diferenciação Dentro da mesma família Porque Olhando o ponto de vista Do Júlio Civil Tá Se você me disser Que por exemplo O atentado está acontecendo Sei lá O assaltante Tá atirando De 7.62 Ele pode estar atirando Com uma munição Como essa Ou como essa E a minha reação A minha busca Por um abrigo Ou até mesmo Uma reação Tem que ser de acordo Com o poder de fogo Que ele tá utilizando É verdade Tá correto Então Quanto mais específico A gente é No processo De descrever As famílias de calibres Mais fácil fica Pra gente poder entender A situação Que tá acontecendo Tá perfeito E esse aqui Por exemplo É o 7.62x39 Que é o calibre Do AK-47 7.62x39 Só que como ele é um calibre De origem soviética Que é o calibre Do AK-47 Ele não tem A nomenclatura No sistema americano Porque ele é um calibre soviético Certo Então esse aqui É sempre chamado De 7.62x39 Por isso que o pessoal Fala O AK-47 é 7.62x39 Aí o leigo pensa Tá, mas então É o mesmo calibre do FAL Sim A primeiro passo É isso que você pensa Exatamente Esse aqui é o por 51x O calibre do FAL Na verdade O primo dele Pra tiro esportivo Grosso modo Eu posso dizer Que é a mesma coisa Na verdade não é Mas vamos dizer Legamente Legamente não Mas dizer um pouco mais Solto Mais livre Generalista Que seja a mesma coisa Entre aspas Que é um calibre De tiro esportivo Que é o .308 Winchester Winchester Mas se você parar Pra pensar Poderia ter sido chamado De .30 o Winchester Poderia Mas quando ele foi criado O fabricante decidiu Botar .308 Justamente pra diferenciar Do .30 a carbine Existe o nome comercial Ali também Exatamente Soltos Com .308 Winchester E o pessoal Me trucidou Nos comentários Dizendo que não Que a munição Do FAL É muito mais potente É estourar Todos os tijolos E tal Eu estou equivocado? Não Tá perfeito Eles são Primo e irmãos Eles são quase iguais Beleza Aliviou a minha alma Agora São quase iguais Legal Tem muita gente Até em vários livros Nos Estados Unidos Você Você Leia o seguinte Ah o calibre 7.62x51 Entre parênteses Ponto 308 Winchester Já são realmente Como se fosse sinônimo Certo Certo Sim Eu posso até Considerar Sabendo que Tecnicamente Tem algumas diferenças Que é Tema pra outro vídeo Que é Mais complexo É mais complexo Mas dá pra falar É primo e irmão É quase igual Legal E por exemplo Pra finalizar Esse aqui Que eu falei Que é o 7.62x67 Nos Estados Unidos O nome comercial Dele Como ele é chamado Como vem escrito Na caixa de munição É pontos 300 Winchester Magnum Tá Pontos 300 Winchester Magnum Que é um calibre Muito usado Pra tiro de precisão Inclusive O Chris Caio Fala no livro dele Que é o calibre Que ele mais matou Gente no Iraque Foi com esse calibre Olha só Com esse daqui Com esse aí Você saberia me dizer É claro que existem Uma série de variáveis Relacionadas a isso Mas qual seria Em termos de Distância efetiva Você consegue me dizer Mais ou menos A variação Entre esses calibres Ah um bom atirador Bota um tiro 1600 metros 1800 metros Com 67 Coloca Coisa hein E aí Eu não sei se você sabe Me dizer essa informação Mas por exemplo A distância efetiva Da AK-47 A questão é Tem uma distância Que a gente chama De alcance útil Que é a distância máxima Que aquele projétil Vai ter um potencial Letal É Entre aspas Um potencial hipotético De incapacitação Só que O problema é Pra ter o potencial De incapacitação Você tem que acertar O teu tiro primeiro Sim Então são coisas diferentes Sim Precisão Alcança de precisão Alcança de impacto Exatamente Alcança de precisão E alcance útil Alcança de precisão O AK não é conhecido Como uma arma de alta precisão Certo Vamos colocar Sei lá 300 metros Talvez Olha só Mas é lógico Que esse projétil Ele vai ter Uma distância Que ele vai carregar Uma energia Uma energia Com potencial De causar Danos graves A pessoa Muito maior que isso Com certeza Mais de uma milha Muito interessante Bom, então já ficou mais do que Elucidado pra vocês Que estão assistindo Que existe uma grande diferença Na família 762 Mas a gente tem um monte De outras coisas Pra mostrar pra vocês agora Então vamos lá Podemos? Vamos Então vamos Ok, agora nós estamos aqui Com a nossa outra família De calibre Que é o calibre 22 Correto? .22 .22 Vale lembrar então Puxando a conversa anterior Que nós temos duas medidas diferentes A métrica Três medidas diferentes? É porque na verdade O sistema americano É décimo de polegada Desculpa, centésimo de polegada E o sistema britânico É milésimo de polegada Nós podemos colocar Essa diferença como métrico E imperial? Pode Ok, maravilha Então quando eu falo .22 É porque eu estou me referenciando Ao sistema imperial de medida Perfeito Maravilha Se eu fosse usar Essa nomenclatura No sistema métrico Seria? 5,5 5,5 Aí entra por exemplo Uma grande questão aqui Muita gente fala assim Mas Júlio Eu tenho uma espingarda 5,5 De chumbinho Ela é uma 22 E tem uma potência semelhante Não Não tem potência semelhante Não Por que? Me expliquei Vamos lá Primeiro que não é espingarda Porque ela tem cano raiado Então ela é uma carabina De ar comprimido E de fato Ela Se eu botasse um chumbinho Aqui de 5,5 Ele seria também Um membro dessa família Só que Eu não posso comparar Energia de um projétil Que ele é disparado a ar E um projétil que é disparado Com os gases do propelente Sim Mas eles são primos da mesma família Existe uma diferença muito grande Vamos pegar aqui O 22 short Né? Correto? Ponto 22 short Ponto 22 short Se eu colocar ele do lado De um chumbinho Em termos de joule A diferença ainda assim seria enorme É grande Ok Muitas pessoas acham Que uma carabina De pressão 5,5 Tem potencial letal Para ser utilizada Em uma defesa residencial Não Eu particularmente Nunca recomendei isso Eu acho um absurdo Até porque é uma arma De tiro unitário Pois é Atirou uma Tem que ir lá Quebrar o cano Aí já era Isso é brincar Isso é brincar de segurança Maravilha Então vamos lá agora Vamos voltar aqui Quando eu falo Ah eu atirei de 22zinho No clube de tiro Né? Ainda assim Assim como o 762 Nós temos uma diferença gigante Né? Quais são essas diferenças Que a gente tem aqui na mesa hoje? Vamos lá O menorzinho aqui O menor rim da família É o ponto 22 short Depois o ponto 22 LR Que é o long rifle O ponto 22 magnum Esse é o 5,5 Velodog Esse é o 5,5x45 E esse é o ponto 22 Savage Maravilha Quando a gente fala De diferenças de potência E aplicações aqui O negócio vai longe Né? A maioria Os mais conhecidos Da família São de fogo circular Não tem a escoleta bem definida Esse aqui O 22 long rifle É o mais famoso da família O ponto 22 long rifle É que o pessoal mais usa Por exemplo Pra field target Né? É o mais acessível Pra você praticar Num clube de tiro Também Quando o pessoal fala Atirei de 22 É o long rifle Com certeza Porque é o mais famoso Da família O long rifle É de fogo circular Mas pega por exemplo O 5,5,5x45 Ele é de fogo central Tá Pra quem não sabe A diferença é a seguinte Pessoal Olha só Quando a gente pega E observa a parte traseira Dessas duas munições Nós temos Uma que tem uma espoleta No meio E outra que não tem nada Né? Por que isso acontece João? Se você quiser explicar Hoje você é o especialista É O fogo circular Ele tem a mistura iniciador Espalhada por toda a borda Do estojo E o fogo central Ele tem a espoleta Bem definida As munições de defesa Que são usadas No trabalho policial Pra defesa pessoal Elas são todas De fogo central Porque É um tipo de construção Mais confiável Ela tem um potencial De mega De falhar Essa munição Menor do que Fogo circular Agora A confiabilidade Do fogo central É maior Com certeza O potencial Da munição negar É menor Mas com munição De tiro esportivo Pra fazer um plinking Enfim Que não tenha Preocupação com segurança Com defesa Com a sua vida Pode ser de fogo circular Não tem problema É porque se falhar Você não morre Resumindo Tá Do ponto de vista Então De aplicações diferentes Vamos colocar aqui O 22 Long Rifle O ponto 22 Long Rifle Como uma munição Pra plinking Onde é que entra o short Cara Que é esse aqui Olha só o tamanhinho dele É bem complicado Geralmente São pistolas Que disparam Esse calibre Mas eu não usaria Uma pistola dessa Pra nada A não ser brincar No final de semana Com meus amigos Mas inclusive eu tenho Eu tenho um primo Que tem uma pistola Que é ponto 22 short Olha só Ela é limitada Do ponto de vista Por exemplo De defesa Ah não Sem condições Sem condições Pra defesa Você tem que ter O máximo de energia Que você conseguir Sim E a gente sabe Que no Brasil Tem a nossa alimentação Mas mesmo com essas Limitações bizarras A gente consegue ter Cartuchos mais confiáveis Com um propósito De defesa Mais definido Legal Você falou aqui Que essa munição Que é bem diferente Essa aqui é a Ponto 22 Savage Savage Por que Savage Savage já me dá A pensar que é um negócio Um pouco mais potente Não A Savage É uma fabricante Dos Estados Unidos Fabrica Ótimos fuzis Inclusive Mas só pra tu ter uma ideia Esse calibre aqui Ele vai gerar Na boca do cano Algo em torno De dois mil joules Dois mil joules Dois mil joules Ele gera mais energia Que o 5.56 Que é o calibre Padrão do exército americano Usa no Iraque Usa no Afeganistão Quais são os equipamentos? O AR-15 Dispara O AR-15 Toda a família do AR-15 O M4 O M16 Aqui no Brasil O IA-2 Agora que o exército Tá trocando Enfim O HK416 O FAMAS francês Enfim Resumindo O R-36 A aplicação é quase global Hoje pelas forças de segurança Para o 55 É o calibre de fuzil Mais aplicado no mundo Porque é o calibre padrão Da OTAN Que comanda As padronizações Pelo mundo afora É um calibre muito utilizado Tanto do ponto de vista militar Quanto do ponto de vista policial Legal Agora eu vou fazer uma pergunta Meia complicada aqui Mas vamos lá Mas João Poxa Quer dizer então Que o nosso exército Utiliza um calibre de fuzil 62 por 51 Que é muito mais potente Logo no combate Eu acabo tendo vantagem Não necessariamente Por exemplo Por exemplo Pega um infante Um soldado do exército Ele consegue carregar Muito mais munição De 545 Do que De 741 São muito mais pesadas Ele pode carregar Muito mais cartuchos Dessa munição Que se fosse ruim Não estava em aplicação Nos Estados Unidos Que é o maior exército Do mundo Com mais recursos Para pesquisar Para pesquisar Não estaria em uso Há 60 anos É um calibre de fato Efetivo Pega por exemplo Um Stanag Que é o carregador Padrão do AR-15 Ele tem capacidade De 30 munições O FAL tem 20 Então Ele tem mais energia Tem Isso aqui Eu vou te gerar No cano Mais ou menos 3.300 Joules Basicamente O dobro de energia Do 545 Agora Num combate Mais restrito Do ponto de vista De distância Que é um combate CQB mesmo CQB Ou o mesmo Combate urbano Não necessariamente De CQB Mas até aí Os 300 metros 545 É um calibre Bastante efetivo Maravilha O que mais Precisamos falar Mais alguma coisa Do 22 Algum ponto interessante Que você gostaria De salientar aqui Os nomes O 762 Para o 51 Tem o primo dele Primo irmão Que é o 38 Linchester E o 545 Tem o primo dele Para tiro esportivo Que é praticamente igual Que é o .223 Remington Ah Olha só Legal O que as pessoas Têm dificuldade De entender É que se eu pegar Uma pistola Que dispara Esse calibre E eu pegar O fuzil Do exército americano For lá E medir o cano Das duas armas Tem a mesma medida Vai ter 5,5 Milímetros De âmbito do cano Não é porque O cano é mais grosso Que a munição É mais forte Ou mais fraca Depende da quantidade De propelente Que vai ter Dentro do estojo Porque mais propelente Mais velocidade E pela forma De energia Que é massa Vezes velocidade Ao quadrado Sob 2 A velocidade Se eu duplicar A velocidade Eu quadruplico A energia Porque ela é ao quadrado Sim Então As pessoas Têm bastante dificuldade Em acreditar Que uma carabina De pressão 5,5 Vai ter o mesmo Diâmetro de cano Do que o fuzil De um AR-15 Por exemplo Exatamente Que loucura Vamos para a próxima família Para o próximo Agrupamento aqui Vamos lá Ok Agora estamos com Os próximos da lista Que são .38 O que é muito conhecido Por conta do revólver Que a gente encontra Com facilidade No mercado nacional Que é esse aí Que é o .38 SPL Olha só Vamos lá Só para demonstrar A família toda aqui Toda não Porque são só alguns Da família Tem mais membros Mas é o .38 SPL Que é o mais famoso Calibre de pistola do Brasil O 9mm Parabello O .8 Superalto O .8 SPL E o .357 Magno Legal O SPL É o que a maioria Dos revolvers .38 dispara Eu digo Em âmbito nacional Sim Quando a pessoa fala Eu tenho o .38 Está falando Na verdade Que ela tem um revolver Geralmente O SPL .38 SPL Mas pode ser uma carabina Pega uma carabina Puma Ela dispara O mesmo calibre O mesmo calibre Que dispara Por exemplo Num revolver Como aquele Eu posso disparar Numa carabina Puma Que também usa 38 SPL Exatamente Perfeito Inclusive Se você pegar Um revolver Ou uma carabina Puma Que dispara .357 Magno Você perfeitamente Pode usar .38 SPL Sem problema nenhum Mas eu vejo Obviamente Que existe uma diferença No tamanho do estojo Aqui O que justifica Talvez A inserção de mais propelente Com certeza Mas Poxa Se eu estou com uma carabina Que foi projetada Para o .38 SPL E eu utilizo Como você disse É o .357 .357 Magnum .357 Magnum Eu não posso estar colocando A minha carabina Sob risco De um acidente De explosão interna Ali Por conta de ter Mais energia Não Eu falei que você pode Pegar uma carabina Que ela é .357 Magnum E usar .357 Magnum Não o contrário Não é uma Coisa de duas vias Não Beleza A gente até falou No podcast Se eu pegar um revólver Que é .38 SPL Ele não consegue fechar o tambor Com a munição .357 Magnum Certo Agora O inverso é verdadeiro Se eu pego um revólver Que ele é .357 Magnum Eu posso usar .38 SPL Interessante Porque em termos de diâmetro De cano e tudo mais É a mesma coisa Que a mesma família Mesma família Exatamente Agora eu vou falar Uma coisa interessante Essa aqui é 9mm Parabellum Essa aqui Essa é 9mm Parabellum Ou 9mm Sluger Ou 9x19 Tá Por que 9mm aqui A gente tem um .38 Como assim É aí que começa a virar Uma confusão Para quem realmente Não faz parte desse mundo Vira a confusão Porque a gente falou De sistemas de medida Se eu transformar O .38 em um sistema métrico Vai dar 9mm Se é alguma coisa Então É a mesma família É toda a família 9mm aqui São todos 9mm A questão é O que muda É só o sistema métrico Muda o sistema E por exemplo aqui Eu posso chamar O .300 CP De 9x17 Então esse aqui É o 9x19 É um calibre de uso restrito 9x17 É o uso permitido O que mudou São só 2mm de estojo Entre um e outro Porque esse aqui Vai ter mais energia Então ele não passa Naquele patamar Do exército brasileiro Que considera Restrito ou permitido As pessoas Têm muita dificuldade Em entender isso Que os dois são primos Os dois são primos Os dois Se eu pegar uma pistola 9mm Parabellum De uma pistola .380 CP Elas vão ter O mesmo aproximado O mesmo diâmetro de cano O mesmo diâmetro de cano Porque são todos calibres Primos entre si Do ponto de vista De nomenclatura E somente nomenclatura Quer dizer então Que o 38 O 380 E o 9mm São Tem o mesmo diâmetro De cano É a grosso modo A grosso modo Bacana O que é interessante O que é interessante Porque a gente até comentou No podcast Que teve uma situação De um cara Que tinha um .380 Alemão Era isso? Que na pistola Em vez de estar .380 ACP Estava .9mm 9mm K Não era isso? Sem ponto Perdão Sem ponto Meu Deus É muito detalhe Mas está tudo bem Vamos lá O ponto quer dizer Que é 0, alguma coisa Quer dizer que é imperial Polegadas Ok O ponto Em vez de ele escrever 0,40 Por exemplo Eu boto o ponto 0,40 SW Beleza Então se eu estou De um sistema métrico Não tem ponto Então na pistola Naquele caso Estava escrito 9mm K Que é o nome dos curtis Que é conhecido no Brasil Como ponto 380 ACP Legal E esse aqui É o .38 super alto Que é um calibre De uso restrito Muito empregado Num tiro esportivo É o que eu falei Para você no podcast Eu posso falar Júlio Eu tenho uma arma 38 Pode ser permitido Quanto restrito Exatamente Pode ser um revólver Pode ser uma carabina Pode ser uma pistola Eu não tenho como saber Por isso Por isso Dá importância De falar O calibre nominal Completo Eu tenho que colocar Esse indicativo Que o fabricante Me deu Então eu tenho que falar .38 super alto Certo Se você não fala Completo Você dá margem Para uma interpretação Equivocada Exatamente Legal Eu acho que essa é a família Mais complicada Que tem Do ponto de vista De discussão Para leigos Porque como você mesmo disse Nós temos desde Uma nomenclatura 9mm Até 38 Até 380 Tudo numa coisa só E muita gente Acaba se confundindo Nesse processo Percebe que o 380 Ele está em milésimo de polegada Está no sistema inglês Certo Que não vai equivocar O sistema americano Entendi Eu acho que a grande confusão Que as pessoas tem Realmente é relacionada A essas questões métricas Conforme a conversa Está avançando Eu acho que esse é o ponto principal A maioria das pessoas Não entende a diferença Que 9mm é métrico O outro é imperial E assim consequentemente Vira uma bagunça toda É que coloca ponto 9mm É exatamente E a gente vê muito isso na mídia O ponto 12 O ponto 12 É verdade Isso aqui é outros 500 É outro sistema Legal Maravilha O que mais que a gente pode dizer Dessa família Ponto 38 É uma família Bastante difundida No Brasil Até porque O máximo calibre O máximo que eu digo O mais Forte Entre aspas Que eu posso comprar No revólver É o ponto 38 SPL E de pistola É o ponto 380 CP Apesar de ter Um estojo Muito maior Ele não tem uma energia Muito maior É muito mais significativa A energia É um pouquinho mais Mas não é muita coisa não Nesse caso aqui Nesse caso aqui específico Não é porque o estojo É tão maior Que é proporcional A energia Na verdade São bem similares Ali na casa Dos 300 e poucos joules No final das contas O tamanho não é documento Em termos de munição Para tu ter uma ideia Aqui ó São só 2 milímetros De estojo Aqui é o 380 CP Ponto 380 CP E aqui 9 milímetros Para bela 9.9 Exatamente Esse aqui vai te dar Mais ou menos Na casa dos 300 joules Esse aqui vai te dar Na casa dos 550 600 joules Olha só O dobro É o dobro Com 2 milímetros De estojo Que diferença E esse aqui É restrito E esse aqui Você pode ter Permitido Perfeito Maravilha Vamos em frente Vamos em frente João Eu queria conversar Com você Uma coisa muito séria Agora Olha só Eu estou aqui Com a Desert Eagle Ponto 50 Que é a tal Da lenda Que nós temos aí Que o pessoal fala assim Ah mas a pistola Desert Eagle É a mais forte E tal Mas existe diferença Na família Ponto 50 De novo É a dificuldade Da nomenclatura Dos calibres Aqui eu já vi Muita gente achar Que a Desert Eagle Dispara Ponto 50 BMG Não Não dispara Esse aqui Dispara Esse aqui Que é o ponto 50 Que é o Action Express Esse aqui É uma trilhadora pesada A Browning É a mais famosa Que dispara É o do Barrett Por exemplo Sim É o calibre Que agora tem Record de distância De morte confirmada Lá no Foi um canadense Inclusive Foi Canadense 3.500 metros Algo assim Nesse calibre aqui Esse aqui É o calibre de pistola Da Desert Eagle Que é a mais famosa Esse aqui Vai te gerar Na boca do cano Algo em torno De 2.000 joules E esse aqui Vai te gerar Na boca do cano Algo em torno De 18.000 joules Cara Eu não consigo nem Mensurar em termos De real Vamos dizer assim Do estrago real A diferença Tanto que ele não é feito Ele não foi criado Para ser um calibre Antipessoal Ele foi criado Para ser Antipaterial Antiveículo Enfim Tanto que ele é muito utilizado Porque você consegue Encerrar o cara Atrás da parede Sem problema nenhum Pode ser Inclusive tem um cartucho Chamado Ralfus Que você consegue Penetrar a parede E ele joga Um jato de tungstênio líquido Para o outro lado Obliterando Quem estiver lá dentro Inclusive teve um Sniper americano No Iraque A Panzerfaust Desculpa te interromper A Panzerfaust Ela foi criada Nesse mesmo princípio Ela bate para quebrar A blindagem E injeta Uma carga de tungstênio líquido Isso Inclusive no Iraque Teve um sniper Que ele viu Três instrujentes Chegando em uma parede Estava a mais de um quilômetro De distância Ele trocou de munição Pegou esse cartucho Ralfus Colocou o tiro na parede E matou os três Justamente com Com esse tipo de munição O que eu não posso fazer É a Death's League É .50 É .50 AE E a Browning É .50 BMG Que é Browning Machine Gun Eu tenho que falar Esse complemento Do calibre nominal Se não Eu não sei .50 é uma família Não é um calibre Esse aqui É o 12.7 por 99 Esse aqui é o 12.7 por 33 Certo Existe uma diferença Muito grande Em termos de energia De aplicação E tudo mais Agora Sejamos honestos Quando eu Vamos pegar aqui Olha só Só para você ter uma noção De como existem variações Em termos de munição Calibres A gente Acha que só o que tem no Brasil É o que existe no mundo Se eu te perguntar agora Tu vai conseguir me nominar Talvez Sei lá 10, 15 calibres E olha lá Se tanto E ali no livro que eu trouxe Tem mais de 1500 calibres Catalogados E não é exaustivo Com certeza Tem calibres Estão sendo criados os calibres E a coisa vai embora Diversas aplicabilidades Eficiências Forças A gente tem que ampliar a nossa mente E ver que não é Só o que existe aqui No nosso mundinho O Tupiniquim Que existe no mundo O problema é que eu vejo Que as pessoas Elas tem um acesso A informação muito limitado Hoje você entra na internet E você encontra Pessoas falando sobre isso Sem muitas vezes Ter a qualificação Ou conhecimento adequado Para falar isso Você vê o jornal Da Sete E fala que o traficante Usa calibres de guerra E você Como só tem essa base De informação Acaba se baseando nisso Então as pessoas Elas são mal informadas Não por culpa delas Necessariamente Mas por conta da falta De conhecimento discernido Sobre esse assunto O problema são Os vulgo especialistas Que na verdade Não sabem de coisa nenhuma Que nem na semana passada Eu vi uma reportagem Que agora O exército brasileiro Permitiu que os policiais Civis e militares Enfim Comprassem pistolas Que são Nobre dos Parabellos Que é o calibre Que o próprio exército Usa na sua pistola Eu vi Especialistas Falando que não Agora sim Você para um oponente Com um disparo Que é um calibre mágico Um calibre com superpoderes Sendo que Eu já podia comprar O .40 SW Que é um calibre Mais forte Entre aspas Tem mais energia Já poderia comprar Até agora Eu liberei o menos É como se eu pudesse Comprar um carro 1.6 E agora posso Comprar 1.0 E aí você fica feliz Nossa Posso comprar 1.0 Não estou falando Com um calibre ruim Não Um calibre baita Com um calibre Sensacional Mas não existe Essa sensação de vitória Do ponto de vista De agora temos Um equipamento mais potente Não E muito pelo contrário Que agora eu posso Parar meu oponente Derrubar meu oponente Com um disparo Isso não existe Isso é o que falava Do .40 nos anos 90 Mas deixa eu te fazer Um questionamento Do ponto de vista De teste O 9mm Eu posso ter equivocado Ele não tem Um poder de penetração Pelo menos Maior Do que o .40 Hipoteticamente Talvez Depende De onde pega Depende em qual superfície Depende da distância Depende do ângulo Que pega Sabe Isso na verdade É um grande mito Que criaram Em cima do 9mm Para Belo Sendo que nos Estados Unidos Um americano médio Digamos assim Seria o mínimo Que ele consideraria Para a sua defesa pessoal Então O que aconteceu no Brasil Até agora Eu poderia comprar Por exemplo Uma pistola Que é .45 ACP Tem mais ou menos Mais ou menos 750 joules Na boca do cano Certo Eu poderia comprar Um revólver 357 Magno Já poderia Faz anos E agora Eu posso comprar Um calibre Que ele vai me dar 600 joules Até não Agora Agora Tem a munição Que tem stopping power Agora Se eu tiver Que dar dois disparos Já é excesso Porque um disparo Destrói o cara Sabe E o cara fala isso E a imprensa replica Sabe Chama o cara De especialista Em balística E não é Vamos em frente Maravilha Nós já conversamos Sobre uma série De famílias diferentes Agora A gente separou Aqui algumas munições Mais exóticas Que o pessoal Não conhece Geralmente Ou são munições Muito diferentes Da realidade Que a gente tem Como acesso hoje Vamos por partes Aqui Porque eu estou vendo Coisas completamente Bizonhas A primeiro passo Vamos lá Essa munição Aqui O que é isso aqui João? Essa é uma Seamunition Seamunition É É uma munição Que ela é usada Para treinamento Com arma de fogo Que ela dispara Um projétil de tinta Como se fosse um paintball Só que sem a arma de paintball Sem ser a bolinha É uma arma real Disparando de forma real Contudo o projétil É tinta É tinta Justamente para treinamento Para não matar O seu coleguinha Mas vamos ser bem sinceros Você tem que ter Muita responsabilidade Ela tem que usar Todo o EPI E tal Porque realmente Pode machucar Eu imagino Do ponto de vista De machucar De lesionar Existe essa lesão Como por exemplo Uma arma de paintball Sim Tem que usar todo o EPI Porque ela pode De fato machucar Que legal E ela é usada Mais para treinamento A gente chama De força no força Porque o ideal É você treinar Com um alvo Que reaja Um alvo humano Você ficar dando Tiro em papel Tem aplicabilidade Até um certo ponto Para treinar Fundamentos Exatamente Quando você está Em uma situação Em que o alvo reage E atinge você de volta A situação muda Aí você vê Se o seu treinamento Funciona de verdade Tá Então esse aqui É muito Aqui no Brasil Isso é usado? Não tem no Brasil Isso aí é Dos Estados Unidos A gente está tentando Enfim Conseguir de alguma forma Mas talvez Alguma instituição Use Não tenho conhecimento Eu acho que talvez Algum Talvez o código Da Polícia Federal Tenha acesso Importado Mas nunca vi Em polícias civis Ou militares Esse tipo de munição Aqui no Brasil Não vi ainda Espero que em breve Veja Porque Ajuda muito É uma ferramenta Muito válida Eu aposto que as pessoas Vão perguntar nesse momento Mas o Airsoft Não funciona igual? Funciona Mas não é uma arma real É o que tem para hoje Sim É o que tem É melhor É melhor do que não treinar Ou treinar só Atirando em alvo Parado de papel Mas O Simunition Realmente é mais próximo Da realidade Do que o Airsoft É diferente O Airsoft Ele utiliza um equipamento Que muitas vezes Não é Não é Muitas vezes não Ele não é real Do ponto de vista De funcionamento Você não tem o recuo Para controlar E etc É Bem mais próximo Da realidade É essa Simunition Legal Maravilha Agora a gente tem Uma próxima munição Aqui bem diferente Também Que pelo formato Me parece Uma .22 Estou correto? .22 Magnum Legal Mas por que que ela tem Esse projétil Bem diferente aqui Na verdade ela tem uma cápsula Que dentro tem vários Mini balinhos de chumbo Que ele é usado Geralmente nos Estados Unidos Para quem anda Em áreas abertas Onde tem incidência De cobras Pessoinhentes Enfim E é usado como Snake round Para matar cobra É uma munição projetada Para matar cobras É Grosso modo assim É porque Uma munição Que dispara só um projétil Dificilmente você vai acertar Uma cobra Certo Então é uma munição Que ela tem um alcance Muito reduzido Porque ela é feita Para ser disparada A curta distância Sim Mas ela faz Um metro e meio ali Isso Ela dispara Vários projetos De chumbo Que podem aumentar A possibilidade de acerto No animal peçonhente Que loucura cara Então o pessoal pensou Até em projetar algo Que foi feito Para matar cobras Especificamente Tem alguma outra Usabilidade Ou é feita só para isso Eu diria que É a principal Talvez Para a caça De talvez Um rato Coisas pequenas Como se fosse um Varmic round Sim Uma munição Para caçar Pequenas pragas Maravilha Legal E aqui a gente tem Uma outra Que já é mais Encorpada Que é qual Vamos lá Essa é um cartucho De ponto 45 ACP Mas é um Black Talon Uma munição Que era fabricada Pela Winchester Foi descontinuada Ali nos anos 90 Criou-se toda uma Mítica Em torno dessa munição Nos Estados Unidos A gente sabe Que tem Apesar de ter uma cultura Bastante forte Armamentista Tem outro ponto Também Tem o Outro lado da moeda Que são as pessoas Que defendem Mais restrições Que defendem Que a pessoa Não pode andar armada Que não deve ter arma Enfim Existem Desarmamentistas Em todos os lugares Então era uma munição Muito mal vista Pelos desarmamentistas Nos Estados Unidos E acabou sendo Descontinuada Pela Winchester Dos anos 90 Ela não existe mais Não é mais fabricada Ela tem uma sucessora Dela Mas não nesse formato Como ele está aqui hoje Na verdade Tem uma lenda Tem uma Uma lenda urbana Digamos assim Que Porque ela tinha Pétalas Quando ela expandia Ela ficava em pétalas Muito afiadas Que poderia Lesionar Ou contaminar Um legista Ou um cirurgião Que estivesse operando Essa vítima Desse disparo Na hora que ela está lá Está lá operando Ela pode cortar Passar a luva Passar a pele E contaminar a pessoa Mas isso não foi comprovado De forma documental Mas a pressão Foi tão grande Na Winchester Que ela acabou Descontinuando Essa série Da Black Talon Então essa é a 45.45 ACP Black Talon Exatamente Maravilha Está aí uma munição Que não existe mais Olha só Agora aqui Nós temos uma coisa Bem interessante Não sei se vocês Conseguem observar Mas olha só Eu não tenho Nada aqui A não ser um pino Por que ele é assim? Esse é um cartucho Le foché Ele foi inventado Em 1835 Mais ou menos Por um francês Chamado Casimir Le foché Foi antes do desenvolvimento Da espoleta Que a gente tem hoje No centro do estojo Ele tem A chamada Percussão Por pino Então o cão Ao invés de bater Aqui No fundo do estojo Como é hoje Ele batia aqui Lateralmente Afundava esse pino Que dava essa ignição Da mistura iniciadora Que saiu o projétil Existiam revólveres E carabinas Que disparavam Cartuchos Le foché Inclusive foi fabricado Em Londres Pela LA Entendi Então você realmente Inseria ele Dentro da tua arma E ele fazia isso aqui Exatamente Que interessante É o pai É o pai Da munição moderna Olha só Os primeiros cartuchos Metálicos Que realmente funcionavam E assim De maneira geral Esse cartucho Dá muita margem Para acidente Com certeza Bateu no chão Olha só Na verdade Foi uma transição Entre as armas De anticarga Que eram carregadas Pela boca E as armas de retrocarga Carregadas por trás Ele fica No começo Do desenvolvimento As armas de retrocarga Como um dos primeiros Sistemas de ignição Desse tipo de munição Esse foi realmente Um dos primeiros Que utilizam Cartucho Cartucho metálico Exatamente Que legal É uma relíquia Isso aí realmente É uma pérola De coleção Para quem gosta Do assunto Que legal Maravilha Agora aqui nós temos Algo um pouco maior Que eu não sei Exatamente o que é ainda Vamos lá Esse é o ponto 375 Roland Magno Que é O menor calibre Admitido na África Para caça Dos maiores Cinco animais Daquele continente Incluindo aí Os elefantes Leões Búfalos Enfim Grandes animais É um calibre Bastante Potente Entre aspas Ele vai gerar Algo em torno De 5 mil 6 mil Joules Na boca do cano É capaz De perfurar O coro do animal Que é bastante Espesso E atingir Os grandes órgãos Lembrando que Não estou incentivando Na caça de elefantes Por favor Chega Nunca Nunca Cassei um elefante Não quero caçar Não tenho Não tenho interesse Em fazer isso Enfim Acho que Tem que preservar Os animais Mas É só a curiosidade Balística De ter Esse calibre Que ele é usado Na caça africana Legal Então Ele tem capacidade De realmente Derrubar um elefante Cara Derrubar não Mas ele pode Atingir os grandes Porque derrubar um animal De toneladas Realmente é Isso nos leva a pensar No quão realmente Resistente É um animal como esse Em termos de coraça E também de porte Porque para você Isso aqui É o mínimo É o mínimo Para você utilizar Caramba E sem restrições Justamente para não Não ferir o animal Enfim De forma Desumana Então esse aí É o menor calibre Possível Para você caçar Hoje na África Tá Então esse é o .375 Holland & Holland Magnum Magnum Maravilha Quase um trava-língua A munição A Holland & Holland É uma fabricante Muito famosa Na Inglaterra Ela faz armas De altíssima qualidade Extremamente caras Aí na casa Dos Sei lá 20 mil 30 mil Dólares Um fuzil Da Holland & Holland Apreciadores ali Realmente é uma Uma casta muito restrita Que tem a possibilidade De comprar realmente Um fuzil Feito sob medida Pela Holland & Holland Legal E por fim Temos um Titã Aqui O que é isso Que está aqui Esse é um cartucho De 20 milímetros Já entra na parte De canhões Acima do .50 BMG A gente já trata Como Não mais metralhadora pesada Mas como Um canhão Ele é usado Esse é o último então Que a gente pode dizer Como metralhadora Como metralhadora A partir daqui É canhão É canhão Esse é um É tradicionalmente Aceito dessa forma É um calibre Usado Por exemplo Por aeronaves Para combater Outras aeronaves Mas foi usado Como calibre Antitanque Pela segunda guerra mundial Vai te gerar Algo em torno De 43 mil joules Na boca do cano É uma Uma munição bastante É feita para derrubar Veículos mesmo Ela já não se Não é antipessoal De nenhuma forma Ela é feita para Antimaterial Antiveículo Inclusive Antiaeronave Assim No caso de uma Aeronave disparando em outra Qual seria a distância útil De um projétil como esse? Você sabe me explicar Assim de maneira geral? Ou é muito É muito fora do padrão É né? Não sei nem estimar É porque ele realmente Já não se trata De um tiro de precisão Até onde eu vejo É colocar lá 20, 30 E reabentar tudo É poder de fogo Jogar o máximo De projétil Para cima do seu oponente Para tentar derrubar Maravilha Então cá estamos nós Com Como que é? 20 milímetros 20 milímetros Fechou Isso Bom De maneira geral Eu acho que é isso A gente falou pra caramba Aqui sobre uma série De munições diferentes De famílias diferentes Algum recado Que você gostaria de deixar Para as pessoas Que estão assistindo até agora Estão interessadas Sobre o assunto Busque conhecimento Busque fontes confiáveis Estude o assunto Que é algo bastante complexo Não ache que você Sabe tudo Sobre política Faz 15 anos Que eu estudo isso E cada vez mais Eu vejo que eu não sei nada Depois eu comprei Esse livro mesmo Dos Estados Unidos Eu vi que realmente Meu conhecimento de balística É mínimo É um mundo Praticamente infinito Mas a pessoa Normal Que não é da área Não é da área De instrução de tiro E balística Deve procurar o mínimo De conhecimento Sabe Fica melhor Para gerar desinformação Exatamente Fica melhor para você Se você é uma pessoa Se você é uma pessoa consciente Eu tenho uma arma em casa Eu sei tecnicamente Que calibre que ela calça Se as características dela Eu sei o funcionamento Eu sei que é uma arma de repetição Uma arma semi-automática Enfim Isso te torna Um operador Digamos assim Mais consciente Daquele armamento E ajudar a propagar Essa cultura armamentista Que eu acho Toda pessoa Realmente deve ter A sua arma Deve ter O seu direito de defesa E ao mesmo tempo Sem propagar Conhecimento errado Conhecimento Totalmente inútil Como a gente vê Na imprensa Coisas que são Risíveis Até chega a ser bizarro Ver um policial Falando O tamanho das bobagens Que a gente vê Na imprensa O jornalista é leigo Ele não tem Dever de conhecer Esse mundo Ele está relatando Algo que o outro Está dizendo para ele Exatamente Mas seria bacana Se a gente conseguisse Fazer esse trabalho De divulgação De conhecimento E falar para as pessoas Buscar conhecimento Em fontes Adequadas Maravilha Então pessoal Se você gostou Não se esqueça Deixe o seu gostei Que esse conteúdo Ficou bem legal Agradeço a presença Do delegado João Aqui nessa conversa E no mais Não se esqueça Se inscreva aqui no canal Para receber novos vídeos Se você tem alguma ideia De algum tema Dentro dessa área Que o João pode nos ajudar Fica tranquilo Coloca nos comentários Que eu vou incomodar ele Um pouquinho Para ver se a gente consegue gravar Então deixa aí nos comentários As suas dúvidas Que aos pouquinhos A gente vai entrando nessa área Da maneira mais responsável E realmente Mais informada possível Tá bom? Então João Muito obrigado Nos vemos muito em breve pessoal Eu sou o Júlio Lobo Esteja preparado O Júlio Lobo Tchau, tchau.